E aí gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas decorações que parecem caras, mas são muito baratas. Então dá pra deixar sua casa chique sem precisar gastar muito. A primeira decoração que parece cara e é muito barata é o Boiserie. O Boiserie ele traz um design clássico, mas ele é muito elegante e além de tudo barato. Você pode estar fazendo sua própria moldura com gesso ou comprar pronto. Tem alguns sites que vendem na internet e aí você pode comprar com o material da sua escolha. Tem de madeira, tem de EVA, que é um material muito barato e também em gesso. Você pode optar pelo modelo que você acha que não vai dar tanto trabalho e que fique mais em conta no seu bolso. E outra decoração muito barata e que é super elegante na sala são essas mesinhas redondas com pezinhos curvos. Esse modelo de mesinha, ela traz uma decoração super moderna e dependendo do site você pode pegar um kit que saia mais em conta. Por exemplo, aqui no site do Magazine Luiza você vai encontrar uma variedade de preços. Tem um kit que vem com três, já saiu um pouquinho mais caro. Aqui tem de 89, o mais barato que eu vi foi esse modelo aqui. Vai depender muito do material e também do detalhe, né? Por exemplo, essa daqui, ela tem um acabamento ao redor do tampo. Essa daqui, por exemplo, de 199, ela tá saindo aqui por 118. E você pega um kit que vem com as duas. Esse tipo de mesinha dá pra criar uma composição tanto na lateral do sofá quanto na cama ou até mesmo ao lado de uma poltrona em algum cantinho na sala. E a terceira decoração que pode valorizar e deixar qualquer ambiente chique são as plantas. Tem tipos artificiais, tem as plantas naturais e dependendo da loja que você comprar, tem algumas promoções. Se você tiver um ambiente sem plantas, fica sem graça, fica faltando alguma coisa. Então, pra você que quer deixar sua casa chique, dar um toque verde aí, as plantas fazem muita diferença. A quarta decoração que pode deixar qualquer sala de jantar chique e tem um preço bem em conta são as cadeiras e âmias. Essas cadeiras, elas são bem baratas e elas valorizam muito os ambientes. E são muito modernas, são cadeiras populares justamente pela questão do preço. A média de preço é mais ou menos uns R$90 a R$100. Tem lojas que vendem de R$80 e pouco, R$90. Se você pegar uma promoção, dá pra você comprar um kit aí com seis cadeiras e colocar na mesa de jantar. Elas vão dar um destaque pra sua sala de jantar. E qualquer espaço, pode ser uma área gourmet, qualquer cantinho que você quiser criar uma composição com essas cadeiras. Até mesmo fazer uma mistura com outras cadeiras mais caras. Isso vai fazer bastante diferença. E a quinta decoração, que é muito barata e pode sim deixar sua casa chique, é utilizar prateleiras. As prateleiras você pode criar uma composição por trás do sofá. E aí você pode utilizar quadros, algumas decorações, livros. Isso sim vai destacar a sua sala. Pode ser uma sala de estudo, um home office. Enfim, as prateleiras elas podem ser utilizadas em qualquer cantinho da casa. E é barato, mas traz uma composição que pode valorizar a decoração. Além das prateleiras, tem também os nichos, que tem a mesma função das prateleiras. Então você pode estar fazendo aí seu próprio nicho, colocando em cima da mesinha e criando uma composição. Gente, tem uma decoração que é muito sofisticada. Pode deixar qualquer casa chique. É utilizar o ripado. Bom, não sei se vocês acham barato, mas... Se você comprar várias ripas em uma madeireira... Aliás, você vai comprar tudo... Você pode até achar que é caro, mas não é. Se você for uma madeireira comprar uma tábua de madeira, uma MDF, uma tábua de MDF... E aí você vai mandar cortar em várias ripas. A quantidade de ripas que você quiser. E claro, se você optar em mandar fazer com madeira de pinos, vai sair mais barato ainda. Enfim, você vai ter uma parede toda ripada, chique e com preço bem em conta. E outra decoração muito barata, mas muito barata mesmo, é o tijolinho. Você pode estar fazendo o seu próprio tijolinho com gesso ou cimento e vai sair muito mais em conta. Se você quiser, você pode deixar o tijolinho natural na cor mesmo do gesso. Mas, se você quiser pintar e deixar na cor que pareça barro, aquele tijolinho natural aparente... Você pode estar pintando pra dar essa impressão daquele tijolinho de barro. Pode ser mesclado também, pode dar um efeito de tijolinho envelhecido e fica bem interessante. Enfim, esse foi o vídeo. Eu quero saber de vocês qual dessas decorações você usaria na sua casa. Qual delas você achou mais baratas ou se tem alguma que você achou cara. Deixa aqui a sua opinião que eu quero saber de vocês. E se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve. Já deixa o seu like e ativa o sininho pra receber mais conteúdos. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri